Bom pessoal, meu nome é Wagner, sou do canal, não vi, mas me contaram. Eu estou filmando essa entrada aqui, que eu passo aqui direto, e que é uma plantação de jambolão. Jambolão na minha região é uma frutinha que parece uma azeitona preta, tem gente, tem até aqui no chão, e os pés estão carregados. Só que, as duas vezes que eu passei aqui, eu vi algo estranho, muito estranho. Era como se fosse um anãozinho andando, vermelho, era vermelho. Então o que acontece? Eu falei, vou ver se eu vejo de novo, se eu dou sorte de ver, porque o parceiro não estava nem esperando ver, estava procurando nada, estava vindo embora para casa. Aí ó, tem muito dessa fruta. Estava indo embora para casa e de repente eu vi no mato, dois andando. Eu até pensei que seria assim um anão, né? Aí eu falei assim, mas anão, eles não passavam de 40 centímetros. E tinha um chapéuzinho atolado na cabeça, parecido com aquele personagem de uma novela, Sassá Mutema, igual aqui lá. E eu achei estranho. Só que quando eles me viram, acho que eles me viram primeiro, eles correram e embriam na mata, porque aqui é uma mata fechada. Embriam na mata, o local que eu vi eles, foi aqui. Estou filmando, tentando fazer o vídeo ficar legal. E estou meio assustado, porque não sei o que é. Então, eu vi eles, eles estavam andando aqui. Sabe dessa região aqui, ó? Estavam aqui. Aí é que tem uma descida, escorreram e encheram o mato. Eles é pequeno, não deu para ver mais. Você entendeu como é que é? Aí que acontece. Na esperança de tentar ver de novo, eu parei aqui para filmar. Mas é, seria muita sorte ver. Não sei se isso aparece de dia ou de noite. Eu passei aqui e estava amanhecendo. Pensar do serviço. E passei aqui e vi. Mas está aí. Com certeza não vou ver. Mas não vai dar certo para me ver. E a oportunidade, como dizia, é uma vez só que você vê. Não sei se é sorte, se é azar. Não sei. Mas está aí, ó. Uma coisa inexplicável. Eles falam que é duende, gnomo. Eu não sei. Não entendo bem disso, não. Só sei que eu vi nessa região aqui. E eram dois. Não sei se existe sexo para aquilo. Se é homem, mulher. Não sei. Sei que eram dois homens. Dois homens petitinho e barrigo budinho. Entendeu? Aí, está aí. A região é essa aqui, ó. Local. Eles sumiram naquela região ali. Aí, se pudesse filmar seria bom, né? Mas eu vou passando aqui. Eu passo aqui todo dia. Quem sabe alguma hora dá certo. Certinho? Você viu o vídeo até agora. É um vídeo curto. Foi só para ver se eu conseguia dar a mesma sorte. Mas não deu certo. Dê um like. Compartilhe. E nós estamos passando aqui. De repente eu passo aí. E dá certo a gente pegar eles no fulado. Certinho? Até mais. Tchau, tchau. Tchau.